Antes de iniciar o vídeo, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Este é o Diário da Vida de David Brenner, escrito por Jonathan Edwards. Este livro inspirou o movimento moderno de missões. Décima quinta parte Anotações Gerais sobre Este Período No encerramento desta narrativa, gostaria de fazer algumas observações gerais sobre aquilo que para mim parece ser digno de atenção, relacionado à contínua obra da graça entre o meu povo. Não posso deixar de ressaltar que, em geral, desde a primeira vez que cheguei entre os índios de Nova Jersey, tenho sido favorecido com aquela ajuda que para mim é incomum ao pregar a Cristo crucificado, fazendo dele o centro e o alvo para onde se dirigem todos os meus sermões e explicações entre os índios. Após ter ensinado aos índios algo sobre o ser e as perfeições de Deus, como ele criou o homem em estado de retidão e felicidade, e como o gênero humano, desde então, ficou sujeito ao dever de amá-lo e honrá-lo, o escopo e o intento principal de todos os meus discursos durante vários meses foi levá-los ao conhecimento de seu próprio estado deplorável por natureza, na posição de criaturas decaídas, de sua incapacidade de se desviciliarem e livrarem por si mesmo desse estado, da total insuficiência de qualquer reformas e melhorias externas de vida, ou de qualquer práticas religiosas que possam realizar estando nesta condição, a fim de conduzi-los ao favor divino e de criar neles um desejo pela misericórdia eterna. Daí, procurei mostrar-lhes a sua absoluta necessidade de Cristo, a fim de serem remidos e salvos da miséria de seu estado decaído, esclarecendo a toda suficiência de Cristo e sua disposição para salvar até o principal dos pecadores a gratuidade e as riquezas da graça divina oferecidas sem dinheiro e sem preço a todos quantos queiram aceitar o oferecimento. Então passei a exortá-los a recorrerem sem demora à pessoa de Cristo estando eles sob o centro de seu estado de miséria e condenação para receberem alívio e salvação eterna e também lhes mostrei o abundante encorajamento proposto pelo evangelho aos pecadores necessitados e impotentes que estão na perdição procurando persuadi-los a vir a Cristo Tenho, vez por outra, reiterado e insistido principalmente sobre essas verdades Por frequentes vezes, tenho assinalado com admiração que sem importar qual a questão eu estivesse ventilando após usar o tempo suficiente para explicar e ilustrar as verdades ali contidas eu era natural e facilmente guiado a falar sobre Cristo com uma parte essencial de cada assunto se eu estivesse abordando o ser e as gloriosas perfeições de Deus dali eu era naturalmente levado a discursar sobre Cristo como o único caminho para o Pai se eu tentasse explicar a deplorável miséria de nosso estado caído no pecado era natural que dali eu parasse a mostrar a necessidade de Cristo interceder por nós, de espiar nossos pecados e de redimirmos do poder exercido por eles se eu estivesse ensinando os mandamentos de Deus mostrando como os temos violado isso me conduzia de forma mais suave e natural a falar sobre o Senhor Jesus Cristo recomendando-o como aquele que tinha magnificado a lei a qual havíamos quebrado tornando-se ele mesmo o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê eu nunca encontrei tanta desvoltura e ajuda para harmonizarem-se a várias linhas de meus discursos e para centralizá-las na pessoa de Cristo da forma que tenho feito por muitas e muitas vezes para os índios frequentemente quando pensava em pregar algumas palavras sobre um determinado assunto sem achar ocasião nem mesmo lugar para qualquer ampliação daquele assunto aparecia uma fonte de graça do Evangelho que brilhava ou que resultava naturalmente de uma simples explicação daquele assunto e Cristo parecia de tal modo estar sendo apresentado como o conteúdo daquilo que eu estava considerando e explicando então eu era atraído de um modo não apenas fácil natural e adequado mas também quase inevitável a falar sobre ele com relação a sua obra sua encarnação sua suficiência e sua admirável competência para a obra de redenção do homem e sobre a infinita necessidade que os pecadores têm de se interessarem por ele e isto abria o caminho para uma contínua proclamação do convite do Evangelho às almas perdidas para que viessem vazios e nus fracos e sobrecarregados e se lançassem aos cuidados dele em minha pregação tenho sido notavelmente influenciado e ajudado a falar sobre o Senhor Jesus Cristo e sobre o caminho da salvação por meio dele e tenho sido às vezes surpreendentemente suprido com matéria pertinente a ele e ao desígnio de sua encarnação muitas vezes tenho sido ajudado de maneira admirável ao procurar explicar os mistérios da graça divina e ao mostrar claramente as excelências infinitas e as insondáveis riquezas de Cristo bem como ao exortar a pecadores para que o aceitem também tenho sido capacitado a expor a glória divina a infinita preciosidade e a transcendental amabilidade de nosso grande Redentor bem como a suficiência de sua pessoa em garantir o suprimento para as necessidades e para os mais profundos desejos de almas imortais da mesma maneira tenho sido ajudado ao explicar no Evangelho para pecadores indignos e incapazes ao convocar convidar e rogar que os pecadores venham e se entreguem a Cristo reconciliando-se com Deus por meio dele ao debater com os pecadores acerca como negligenciam alguém tão infinitamente amorável e gratuitamente oferecido e isso de tal maneira com tão grande liberdade pertinência sentimento e aplicação às consciências que estou certo eu nunca poderia ter feito por mim mesmo ainda que muito assiduamente aplicasse a minha mente por muitas vezes em tais oportunidades tenho sido surpreendentemente ajudado para adaptar os meus sermões a capacidade de meu povo indígena apresentando-lhes todas essas verdades de maneira fácil com expressões familiares inteligíveis até mesmo para os pagãos não estou mencionando essas coisas como uma recomendação de minhas realizações pois reconheço que não dispunha de qualquer habilidade ou sabedoria compatíveis com minha grande tarefa nem sabia como escolher palavras aceitáveis e adexuadas aos níveis dos pobres e ignorantes índios mas agradou a Deus ajudar-me a não saber qualquer outra coisa entre os pagãos exceto Jesus Cristo e este crucificado assim pode mostrar-lhes a sua condição de miséria como os pecadores longe de Cristo expondo-lhes quão apto ele é para redimi-los e salvá-los essa foi a pregação que Deus usou para despertar pecadores e para a propagação dessa obra da graça entre os índios é digno de nota que vez por outra ao ser favorecido com desevontura ao falar sobre a habilidade e disposição de Cristo para salvar os pecadores bem como a necessidade que eles tinham de um tão grande salvador era então que se manifestava mais fortemente o poder divino despertando aqueles que se sentiam seguros em si mesmos promovendo a convicção de pecado ou consolação os aflitos antigamente ao ler o sermão de Pedro na casa de Cornélio Atos capítulo 10 eu me admirava de vê-los apresentar logo de início a pessoa do Senhor Jesus Cristo continuando a falar sobre ele praticamente o sermão inteiro nisto o apóstolo diferiu imensamente de muitos de nossos pregadores modernos recentemente porém isso não me tem parecido uma tática estranha porquanto reconheço que Cristo é o próprio âmago do Evangelho e o centro para onde confluem todas as diversas linhas da revelação bíblica apesar disso sou sensível à necessidade de serem ditas muitas outras coisas a pessoas que estão sujeitas às trevas do paganismo a fim de que haja uma devida introdução do nome de Cristo e de sua realização em favor do homem caído é digno de ser frisado que muitos índios são levados a uma estrita anuência às regras da moralidade e da sobriedade bem como a uma realização consciente dos deveres externos do cristianismo mediante o poder interno e a influência da verdade divina a ação das peculiares doutrinas da graça sobre as suas mentes e isso antes mesmo que esses deveres morais sejam expostos repetidas vezes e inculcados a eles e sem que seus vícios sejam evidenciados e combatidos já destaquei qual tem sido o tom e o rumo de minha pregação entre os índios quais as verdades que mais tenho acentuado e como tenho sido impelido a estender-me com certa frequência a respeito das doutrinas peculiares da graça essas doutrinas que tem a mais direta tendência para humilhar a criatura humana mostrando-lhe a miséria de seu estado natural levando-a aos pés da misericórdia soberana de Deus e exaltando o nosso grande redentor desvendam a sua excelência transcendental a sua infinita preciosidade e assim recomenda-o diante do pecador para que o aceite sim essas doutrinas têm sido tema do que foi entregue aos índios e em público ou particularmente sendo que de tempos em tempos as tenho reiterado e frisado Deus se agradou em conferir com essas verdades divinas uma tão poderosa influência sobre as mentes dos índios e de tal modo abençoar a um grande número deles despertando-os de modo eficaz que suas vidas foram rapidamente transformadas sem que eu tenha dito necessidade de insistir sobre os preceitos morais ou de gastar tempo em discursos enfadonhos sobre os deveres externos dos cristãos de fato não havia espaço para qualquer outra espécie de discurso se não para o que abordasse esses pontos essenciais da religião cristã e o conhecimento experimental das realidades divinas pois diariamente eles me dirigiam muitas indagações não acerca de como deveriam regulamentar a sua conduta externa pois as pessoas com disposição honesta de cumprir os deveres quando estes se tornam conhecidos facilmente recebem respostas satisfatórias mas sim como poderiam escapar da ira divina que tanto temiam e sentiam merecer como poderiam obter transformação eficaz de coração e como obteriam os benefícios de Cristo vindo assim a desfrutar da bem-aventurança eterna assim sendo minha grande tarefa ainda era guiá-los a uma visão mais ampla de sua condenação em si mesmos e da total depravação e corrupção de seus corações mostrar mostrar que não havia neles qualquer vestígio de bondade nem boas disposições nem bons desejos nem amor a Deus nem deleite em seus mandamentos mas bem pelo contrário apenas ódio inimizade e toda a maneira de iniquidade reinante entre eles ao mesmo tempo meu dever era esclarecer sobre o glorioso e completo remédio providenciado em Cristo para os pecadores condenados e oferecido gratuitamente àqueles que não tem qualquer bondade própria nem obras de justiça que possam ter realizado nem como alguma que os recomende aos olhos de Deus esse tem sido o contínuo traço de minha prédica esse também o meu constante esforço e grande interesse procurando iluminar as mentes dos índios buscando atingir os seus corações e tanto quanto possível conferir a eles o senso e a percepção dessas preciosas doutrinas da graça pelo menos até onde os meios usados possam contribuir para isso essas são as doutrinas e esse é um método de pregação que tem sido abençoado por Deus para o despertamento e a salvação conforme espero de um bom número de almas e que tem servido de meios para a realização de uma extraordinária mudança entre os ouvintes de maneira geral quando essas verdades atingiram os corações então não houve vício que não fosse abandonado e nenhum dever cristão externo que fosse negligenciado o alcoolismo o vício mais constante foi descontinuado tendo seu conhecimento apenas de alguns casos raros entre meus ouvintes por meses a fio a prática abusiva seja do homem ou da mulher de deixar o cônjuge a fim de se unir a outra pessoa foi prontamente abandonada a três ou quatro casais que voluntariamente deixaram as pessoas a quem se tinham ajuntado e voltaram aos seus cônjuges vivendo juntos agora em amor e paz e outro tanto pode ser dito de diversas outras práticas viciosas a reforma de costumes foi geral tudo oriundo da influência interna da verdade divina sobre seus corações e não ter restrições impostas de fora ou porque essa prática tenha sido mostrada detalhadamente e combatidas algumas dessas práticas de fato nunca ao menos cheguei a mencionar quero particularizar a questão da infidelidade conjugal antes alguns índios uma vez despertadas suas consciências pela palavra de Deus vieram até mim e por sua própria iniciativa confessaram-se culpados quanto a esse pecado assim quando porventura eu mencionava as suas práticas malignas e pecados como contrários a natureza não o fazia com o designo em mente nem com a esperança de conseguir entre eles alguma mudança de conduta e isso porque sabia que enquanto a árvore permanecesse corrupta seu fruto naturalmente seria podre meu propósito era orientá-los levando-os a ver a pecaminosidade de suas próprias vidas tendo em vista conscientizá-los da corrupção de seus corações para então convencê-los sobre a necessidade de uma renovação de sua natureza interior e despertá-los a buscar com a maior diligência possível aquela profunda transformação que uma vez obtida eu sabia que naturalmente produziria mudança nas maneiras e nos costumes deles em todos os aspectos e assim como todo vício foi abandonado pelos índios por haverem sentido em seus corações o poder dessas verdades assim também os deveres externos do cristianismo foram aceitos e cumpridos conscienciosamente com base na mesma influência interna que os afetara passaram a pôr em prática a oração em família excetuando apenas casos de índios chegados mais recentemente que ainda sentiram pouco dessa influência divina esse dever era constantemente cumprido mesmo em algumas famílias onde só havia mulheres e entre cerca de 100 índios convertidos apenas alguns não tinham adotado essa prática de oração o domingo também era observado religiosa e seriamente entre os índios e os pais cuidavam para que seus filhos respeitassem esse dia de descanso e isso não porque eu os tivesse forçado a tal observância de tanto frisar tais deveres mas por haverem sentido o poder da palavra de Deus em seus corações tendo tido sensibilizados para o seu próprio pecado e miséria pelo que não podiam fazer outra coisa se não dedicarem-se a oração e cumprir tudo quando sabiam em ser em seu dever baseando-se naquilo que sentiam dentro de si mesmos uma vez tocados os corações com a preocupação com seu estado eterno eles podiam orar com grande liberdade e fervor sem que tivessem de primeiro aprender fórmulas fixas com esse propósito alguns dentre eles subitamente despertados assim que chegaram entre nós foram levados a clamar e a orar por misericórdia com a mais pungente importunação sem jamais terem sido instruídos quanto ao dever de orar e sem que antes fossem dirigidos a fazer qualquer oração os efeitos gratificantes dessas doutrinas peculiares da graça sobre este povo demonstram e até mesmo comprovam que ao invés de abrirem as portas para licenciosidade conforme alguns tem erroneamente imaginado e caluniosamente tem insinuado elas exercem um efeito precisamente contrário de forma que uma aplicação precisa dessas doutrinas bem como uma compreensão e apreciação das mesmas exercerá a mais poderosa influência para uma renovação e transformação eficaz tanto no coração quanto na vida a própria experiência bem como a palavra de Deus e o exemplo de Cristo e de seus apóstolos tem me ensinado que o exato método de pregação que é o mais adequado para despertar no ser humano o senso e a vívida compreensão de sua depravação e miséria em um estado decaído impulsionando a pessoa e as pessoas a buscarem zelosamente a mudança de coração e a correrem para o refúgio da graça soberana e gratuita de Cristo como a única esperança que lhes resta é também um método que obtém o maior sucesso na mudança da conduta externa das pessoas tenho descoberto que o diálogo pessoal com solenes aplicações da verdade divina a consciência humana é um método que fere na raiz todas as inclinações para o vício por outro lado discursos suaves e plausíveis que exaltam as virtudes morais dos deveres externos quando muito consegue apenas podar os vários ramos da corrupção humana enquanto que a raiz de todos os vícios permanece não afetada uma percepção do bendito efeito dos esforços honestos para imprimir as verdades divinas nas consciências ao ponto de afetar os corações dos homens por muitas vezes me tem feito relembrar aquelas palavras de nosso senhor as quais penso que servem de uma apropriada exortação aos ministros quanto a sua maneira de tratar com o próximo e ainda servem para as pessoas em geral no tocante a si mesmas fariseu cego limpa primeiro o interior do copo para que também o seu exterior fique limpo como Mateus capítulo 25 versículo 26 fala Jesus pois ensinou que se deve limpar o interior para que o exterior também fique limpo é como se ele tivesse dito que a única maneira eficaz de limpar o exterior é começar pelo interior e que se a fonte for purificada a corrente ficará naturalmente pura o indiscutível é que se pudermos despertar nos pecadores um vívido senso de sua corrupção e depravação interna sua necessidade de mudança de coração e assim engajá-lo na busca pela purificação interior então a sua contaminação externa será naturalmente purificada os seus vícios serão corrigidos sua conduta e conversação serão ajustadas embora eu não possa afirmar que a reforma entre a minha gente em todos os casos se derive de uma mudança salvadora do coração contudo posso dizer em verdade que ela flui de alguma visão e senso de transformação do coração conferidos pelas verdades divinas que todos eles experimentaram em maior ou menor grau por meio daquilo que afirmo aqui não pretendo dar a entender que a pregação da moralidade que pressiona as pessoas a realização externa dos deveres cristãos seja algo desnecessário e inútil sobretudo quando o poder divino acompanha os meios da graça com menos intensidade ou quando por ausência de influências internas torna-se necessárias as restrições externas sem dúvida essa é uma das coisas que precisam ser feitas sem exclusão de outras porém o que mais pretendi dizer com essa observação foi esclarecer um fato a saber que a reforma a sobriedade e a anuência externa as regras e deveres do cristianismo que tem ocorrido entre o meu povo não são resultado de qualquer mera instrução doutrinária ou de mera perspectiva racional da beleza da moralidade mas resultam da influência e do poder que as doutrinas da graça que humilham a alma tem exercido em seus corações é notável que Deus tenha de tal forma continuado e renovado as chuvas de sua graça entre nós que ele tenha estabelecido com tanta rapidez o seu reino visível por aqui e que tenha favorecido os índios com a capacidade de adquirir conhecimentos tanto divinos quanto humanos faz agora quase um ano que começou esse gracioso derramamento do espírito de Deus entre os índios e embora pareça às vezes ter diminuído e declinado por algum breve período de tempo conforme poderá ser observado em diversos trechos de meu diário onde tenho me esforçado em anotar os fatos nas sequências dos acontecimentos conforme tem parecido ser para mim contudo esse derramamento parece ter se renovado reavivando uma vez mais a atuação da graça divina a influência divina continua a acompanhar patentemente os meios da graça em maior ou menor grau em quase todas as nossas reuniões públicas e isso tem refrigerado fortalecido e firmado os crentes convicções de pecados tem sido rememoradas e promovidas em muitos casos e algumas poucas pessoas são despertadas vez por outra porém devemos reconhecer que de forma nos últimos tempos houve um declínio bem mais acentuado dessa obra agora parece-nos que o espírito de Deus até certo ponto tem se retirado sobretudo do tocante a sua influência despertadora a tal ponto que os estranhos que tem chegado por aqui ultimamente já não são tomados por uma preocupação com suas vidas como antes e alguns daqueles que no passado pareciam profundamente tocados pelas verdades divinas agora não parecem tão profundamente impressionados ainda assim bendito seja Deus continuam havendo manifestações da graça e do poder divino um desejável grau de internecimento dos corações emoções legitimamente espirituais e grande devoção em nossas reuniões assim como Deus tem dado continuidade a chuva de sua graça entre esse povo renovando-a de vez em quando também tem estabelecido seu reino visível com uma incomum rapidez levantando para si mesmo uma igreja entre os índios 15 pessoas desde a conclusão de meu último diário fizeram pública profissão de fé em Cristo totalizando 38 pessoas no período de 11 meses todas as quais parecem ter passado por uma obra da graça especial em seus corações com isso dou a entender não somente a experiência do despertamento espiritual mas julgando por um ângulo mais apropriado a influência regeneradora e renovadora do Espírito de Deus há muitas outras pessoas que se encontram sob uma solene preocupação por suas almas e sob uma profunda convicção acerca de seu pecado e miséria mas que ainda não ofereceram evidências decisivas conforme o esperado de uma transformação salvadora pelo que sei no tempo em que alguns deles estavam participando de festas idólatras e sacrifícios em honra aos demônios até ao tempo em que passaram a sentar-se diante da mesa do Senhor confio que pela honra e para a honra de Deus não se tenha passado mais que um ano inteiro por certo o pequeno rebanho de Cristo que temos aqui tão repentinamente colhido entre os pagãos pode afirmar com certeza na linguagem usada pela igreja dos tempos antigos o Senhor tem feito grandes coisas por nós pelo que estamos alegres muito da bondade de Deus também tem se manifestado em relação a aquisição de conhecimentos por parte dos índios tanto no campo religioso quanto nas atividades da vida comum tem prevalecido entre eles uma admirável sede pelo conhecimento cristão e um desejo ávido pela instrução quanto a doutrina e as maneiras cristãs isso os tem impelido a fazer muitas perguntas apropriadas e importantes cujas respostas muito tem contribuído para iluminar as suas mentes e para promover o seu conhecimento sobre as verdades divinas muitas das doutrinas que lhes têm ensinado eles têm examinado juntamente comigo a fim de obterem maior esclarecimento e discernimento quanto as mesmas e vez por outra pelas respostas às perguntas que lhes são formuladas em minhas instruções catequéticas têm demonstrado possuir uma boa compreensão a respeito delas por igual modo eles têm me indagado a respeito de um método apropriado apropriado de oração bem como sobre os assuntos apropriados para as orações além de expressões adequadas que devem ser usadas neste exercício religioso e também têm se esforçado para cumprir com entendimento esse dever por igual modo têm se empenhado e parecido notavelmente aptos para entoar hinos baseados nos salmos sendo agora capazes de cantar com excelente grau de decência na adoração a Deus eles também têm adquirido um considerável grau de conhecimento útil quanto as questões da vida coletiva de tal modo que agora parecem criaturas racionais preparados para viver na sociedade humana livres daquelas grosserias e daquela estúpida brutalidade que os tornava muito desagradáveis quando ainda estavam em seu estado de selvageria eles parecem ambicionar obter um bom relacionamento da língua inglesa e com esse fim falam frequentemente inglês entre si muitos têm obtido boa influência em inglês desde que cheguei entre eles de tal modo que a maioria deles pode compreender uma boa parte e alguns entendem a essência de meus sermões sem a intervenção de qualquer intérprete estando já acostumados com as minhas expressões simples e familiares embora tenham alguma dificuldade entender em entender outros ministros evangélicos assim como desejam ser instruídos mostrando-se surpreendentemente capazes disso assim também a providência divina tem sido favorável para com eles do tocante aos meios apropriados para tanto as tentativas de se estabelecer uma escola entre eles tem obtido extraordinário êxito e a bondosa providência divina lhes enviou um professor acerca de quem posso dizer com plena razão que desconheço outro homem com igual disposição para cuidar do estado deles ele tem cerca de 30 ou 35 crianças em sua escola e quando ministrava aulas à tardinha na época que demorava mais para escurecer uns 15 ou 20 adultos entre casados e solteiros costumavam frequentá-las as crianças aprendem com surpreendente prontidão de tal maneira que conforme me diz o professor ele nunca antes havia ensinado uma turma de fala inglesa que aprendesse com tanta rapidez não houve mais que dois entre 30 embora alguns índios ainda fossem bem pequenos que não puderam aprender todas as letras do alfabeto três dias depois do professor ter começado o seu trabalho e diversos deles nesse mesmo espaço de tempo aprenderam a soletrar consideravelmente bem alguns índios em menos de cinco meses aprenderam a ler com facilidade o saltério ou o novo testamento os índios são instruídos duas vezes por semana no catecismo às quartas feiras e aos sábados desde quando começaram a receber instrução no final de fevereiro passado alguns conseguiram decorar mais da metade do catecismo e a maioria deles tem demonstrado um bom aproveitamento por igual modo eles tem sido instruídos quanto ao dever da oração secreta e a maioria dos índios ora pela manhã e à noite e também informa zelosamente ao seu mestre quando descobre que qualquer um de seus colegas está negligenciando esse exercício religioso é digno de nossa atenção e para louvor da graça soberana que em meio a tão grande obra de convicção tanto despertamento e comoção religiosa não tenha havido a prevalência em mim mesmo qualquer manifestação de religiosidade falsa como imaginação exagerada zelo descontrolado ou orgulho espiritual e também que tenha havido casos de comportamento irregular ou escandaloso entre as pessoas que se mostraram sérias quanto às questões espirituais essa obra da graça acima de tudo tem sido efetuada com surpreendente grau de pureza isenta de qualquer mistura corrupta a preocupação espiritual dos índios tem sido de modo geral racional e justa originada no senso de seus pecados e no reconhecimento do desprazer divino por causa desses pecados e também por causa de sua total incapacidade de se livrarem por si mesmos da miséria que eles sentiam e temiam muitos passaram pelo mais vívido senso de sua própria condenação e experimentaram grande aflição e angústias de alma e no entanto mesmo no auge dessas manifestações nunca houve qualquer caso de desespero nada que fosse capaz de desencorajá-los ou que de alguma forma tenha servido de empecilho quanto ao uso mais diligente de todos os meios apropriados para sua conversão e salvação por isso é evidente que não há o perigo de pessoas serem conduzidas ao desespero quando estão experimentando inquietação espiritual exceto nos casos de profunda habitual melancolia mesmo que os homens em geral estão sempre prontos a imaginar o contrário a consolação que as pessoas têm obtido após a sua passageira aflição por igual modo tem parecido sólida bem fundamentada bíblica originada na iluminação espiritual e sobrenatural da mente uma visão sobre a realidade divina até certo ponto como elas são uma complacência de alma diante das perfeições divinas e uma satisfação singular pelo caminho da salvação através da livre graça soberana do grande redentor as alegrias sentidas por minha gente parecem ter sido despertadas por uma certa variedade de percepções e considerações acerca das coisas divinas embora substancialmente sejam sempre a mesma coisa alguns deles que sob a força da convicção parecem ter enfrentado os mais duros conflitos interiores causados pela rebeldia de seus corações contra a soberania divina desde o alvor de sua consolação parecem ter se regozijado de maneira toda peculiar naquela perfeição divina deleitando-se de maneira a pensar que eles mesmos e todas as demais coisas estavam nas mãos de Deus na certeza de que ele se disporia deles conforme melhor lhe parecesse outros que pouco antes de receber a consolação sentiram-se tremendamente oprimidos sob o senso de sua própria condenação e pobreza tendo sentido por assim dizer como quem já estava se precipitando na condenação irremediável antes de tudo com a visão da liberdade e das riquezas da graça divina bem como do oferecimento de salvação feita a pecadores que perecem e tudo isso sem dinheiro e sem preço alguns deles inicialmente regozijavam-se na sabedoria de Deus desvendada no caminho da salvação por meio de Cristo parecendo-lhes este um novo e vivo caminho um caminho acerca do qual nunca tinham ao menos pensado sobre o qual não tinham nenhuma noção correta até ser revelado pela influência especial do Espírito Divino alguns deles depois de Lis ter sido descoberto de maneira vívida esse caminho da salvação quedaram-se admirados diante de sua insensatez no passado quando ainda procuravam a salvação por outros meios sem conseguirem perceber que o verdadeiro caminho da salvação o qual agora lhes parecer tão claro e fácil e de igual modo excelente ainda ainda outros receberam uma visão mais geral da beleza e excelência de Cristo e suas almas ficaram deleitadas ante a compreensão de sua glória divina que ultrapassava indizivelmente a tudo quanto tinham antes concebido ainda que não salientassem qualquer uma das perfeições divinas em particular de modo que embora a sua consolação parecesse ter se originado de uma variedade de pontos de vista e considerações sobre a glória divina ainda assim eram concepções espirituais e sobrenaturais dessa glória e estas é que eram a fonte de suas alegrias e consolações e não as fantasias destituídas de base não obstante devemos reconhecer que quando essa obra se tornou mais ampla e prevalecente obtendo crédito geral e estima entre os índios ao ponto de parecer que satanás não conseguiria qualquer vantagem caso se manifestasse contra essa obra sem qualquer disfarce então ele se transformou em um anjo de luz procurando com fortes tentativas introduzir turbulências como som de paixão em lugar da genuína convicção do pecado e noções imaginárias e fantasiosas sobre Cristo como se ele se aproximasse dos outros da imaginação como um formato humano em alguma postura particular e etc ao invés dos desvendamentos espirituais e sobrenaturais de sua glória e excelências divinas sem falar em muitas outras formas de ilusão tenho razão de pensar que se essas ilusões tivessem sido aceitas mansamente ou com encorajamento teria havido uma considerável colheita de falsas conversões entre nós o orgulho espiritual também se fez presente em várias ocasiões algumas pessoas cujos sentimentos tinham sido intensamente estimulados pareciam muito desejosas de serem julgadas como pessoas extraordinariamente bondosas e essas pessoas quando não pude mais evitar de expressar os meus temores acerca de seu estado espiritual deixaram vir à tona em grau considerável o seu ressentimento também surgiu entre um ou dois dos índios uma indevida ambição de serem mestres dos outros assim satanás tem sido um adversário muito ativo aqui e em outros lugares contudo bendito seja Deus pois que embora algo dessa natureza tenha surgido nada disso prevaleceu e nem fez qualquer progresso considerável meu povo já está familiarizado com essas coisas sabendo que satanás transformou-se em um anjo de luz no primeiro grande derramamento do espírito divino nos dias dos apóstolos e de que algo dessa mesma natureza em maior ou menor grau tenha acompanhado quase cada reavivamento inotável propagação do cristianismo verdadeiro desde então meus índios tem aprendido a distinguir entre o ouro e a escória a fim de que esta última seja pisada como a lama das ruas e visto que esse tipo de cristão acaba morrendo por si mesmo agora quase não há manifestações dessa ordem assim como não tem havido a predominância de fervor desordenado de noções imaginárias de orgulho espiritual e de ilusões satânicas entre o meu povo assim também tem havido pouquíssimos casos de comportamento escandaloso e irregular entre aqueles que tem professado a sua fé ou mesmo entre os que tem demonstrado certa seriedade não pude encontrar mais do que três ou quatro pessoas desde que vieram a conhecer o cristianismo que se tenham tornado culpadas de qualquer conduta imprópria de forma aberta e não conheço qualquer deles que persista em qualquer conduta dessa natureza talvez a notável pureza dessa obra quanto a esse último aspecto a isenção de casos frequentes de escândalo muitos se deve à pureza quanto ao primeiro aspecto ou seja a sua isenção de misturas corruptas de orgulho espiritual de fervor incontrolável e ilusões tudo o que naturalmente lançou alicerce para práticas escandalosas nota de rodapé por este por este tempo surgiu um terrível clamor contra os índios em vários lugares do país além de insinuações de que eu os estaria treinando para cortar as gargantas das pessoas muitos civilizados desejavam ver os índios banidos deste território e alguns faziam pesadas ameaças na esperança de assustá-los e impedi-los de se estabelecerem nos melhores e mais convenientes trechos de suas próprias terras ameaçando-os de perturbá-los por meio da lei alegando terem direito sobre essas terras embora nunca as tivesse comprado dos índios e aí